O diabo e o capeta formou a união Vila Sony, a São Jorge, tudo debaixo da aviação Já está formada a quadrilha da PGU Legalizou, a sua mente vai ferver Puxa a bomba na moral, puxa geral Eu tô no Bradão, tô bem legal Puxa a bomba na moral, puxa geral Eu tô no Bradão, tô bem legal Cê liga, malandragem, como tudo aconteceu Direto da Colômbia, o borracha abasteceu Bota fogo nele, para ver se é do bom Pega logo a seta, enrola o bombão É a cara do ladrão, seu vacilão O fumo é do bom, deixa doidão Pode acreditar, vai viajar E se quem nossa banca não vai colar Fogo na bomba, demorou formar No ponte da vila sonhar Coisa de louco, tô, que tô doidão Eu sou mais eu, pega eu seu vacilão Porque eu tô legal, tô bem legal A firma da PS é o terror do litoral Puxa a bomba na moral, puxa geral Eu tô no Bradão, tô bem legal Puxa a bomba na moral, puxa geral Eu tô no Bradão, tô bem legal E o Dinho traz a seda, Gui que traz o pilão Cevão traz o isqueiro, vem é, sul e maião Jaque e Ominho, Alexandre vem aê Fogo no borracha, gordinho e alê Os ladrão que é da firma, sentindo a malicia Dizio, Fábio, Linguiça, Alex, Vinho e Pia Os malucos lá dá um, vai, deixa passar mal Cabeça, Eduardo e o Ilha do Canal Pui o Pagspininho, puxa na moral Renê, Michel e China, louco Eu tô legal, Fabio e Negão Renato e Fabiano, Piquita e G Soião, nego Alessandro E aí, São Jorge, tá de chapa Do Imanabu, Cebola, eu tô no braço Puxa a bomba na moral, puxa geral Eu tô no bradão, tô bem legal Puxa a bomba na moral, puxa geral Eu tô no bradão, tô bem legal Vamos quem falar? A Eva do poder Para vastecer o litoral, pode crer Vacia do macu, PNH e o CESAP É o marapé, boca, farinha, CDC São Beto, Nova Cintra, PNH e a maldição Fogo no borracho, uma Ita e o areião Puxa legalizou, o Beco e o Pachecô Sente a marizinha, a PS apavorou O C10 está de Binéia, vai fortalecer Vitar o Cátia Puan, Margarida é lazer Jabaquara, Luiz Gama, Bahia de Abreu Fudeu, Julinho e Fumex Não gostou, pega eu Quieto de São Mambaia Não fica de fora É coisa de louco Refesta a memória PS, Tudibato, PQS, Aviação Todas essas áreas Recebeu fumo do povo Puxa a bomba na moral Puxa geral Eu tô dobradão Tô bem legal Puxa a bomba na moral Puxa geral Eu tô dobradão Tô bem legal Puxa a bomba na moral Puxa geral Eu tô dobradão Tô bem legal